A paz dessa hora é muito bom, muito bom ser brasileiro e ser acolhido, né? Que a gente foi bem acolhido desde as primeiras horas do conflito. O governo acolheu a gente de uma forma bem direta e a gente se sentiu bem acolhido. Eu gostaria muito de agradecer o Lula, porque independente de partido político, não é a hora, é a hora dos brasileiros se unirem e se não fosse por ele, eu não estaria indo. Uma gratidão porque a gente está num país estrangeiro, com uma língua completamente diferente e o que a gente fica vendo de notícias, a gente fica muito tenso, né? Os voos sendo cancelados um atrás do outro e como a gente vai sair daqui, né? Fiquei muito feliz, na verdade, agradeço muito o esforço que o governo brasileiro está fazendo para tirar a gente daqui também, fico muito feliz. Eu posso até dizer que a gente tem amigos do Chile, do Uruguai, da Argentina, talvez do Brasil, pela sua proporção mesmo, mas, tipo assim, tem muitos países que só conseguem trazer os turistas. O Brasil está conseguindo trazer mais gente, se propondo a trazer todo mundo, então isso é muito legal, realmente, fico muito agradecido ao governo brasileiro. Então, realmente, quando a gente recebe a mensagem que a gente vai sair, que a gente vai conseguir voltar para o nosso país, é aliviador. A gente teve dois voos cancelados, eu fiquei monitorando o aeroporto o tempo inteiro e os aviões não decolavam. Enfim, graças a esse esforço, graças ao governo, graças à oportunidade que nós temos, eu agradeço muito porque estava ficando difícil, os remédios acabando, então a gente estava muito, muito, assim, ansiosos, nervosos, mas agora acho que vai estar tudo bem. Felizmente, acabando bem, graças à conjuntura do nosso governo, graças ao Lula, a quem eu agradeço de coração, e toda a organização, a embaixada do Brasil, ao Ministério das Relações, e, felizmente, estamos tendo um final feliz. Feliz! Feliz!